A banda uma vez foi chamada de orquestra, o Thiago não tinha entrado no programa do Sirano, que a paz era a gente demais, macho. O programa do Sirano de orquestra. A gente tinha que ir, ó mano. Já foi, eu tenho que gravar. Não cago no bar, quando a banda chegou. Entendeu? Às vezes eu ficava preguiça de onde, macho? Pra casa, era ruim demais. Passava, teve mais porque eu andava na pacatuba direto, era o Mike que tocava terça-feira. Vinha embora por causa do ensaio, mas quando era domingo, ia embora pra Pacatu, passar a semana lá. Eu tive um momento de variação, só pra brincar. Na bica das Andréas, lá no mic. Na bica das Andréas, lá no mic do sax. Anunciavam, anunciavam lá, a banda Garota Santana está nas pretinhas. Aí falavam, Pedro Júnior vocalista, Cláudio baterista, Mike saxista. Foi quando escutei esse saxista que eu venci a rir, macho. Vocês iam pra curtir lá no ensaio, Andréas? Tava de folga, né? Tava demais. Vocês tavam de folga. Não tinha nada pra fazer isso. Ele aqui era o mais palhaço que tinha na banda. Presta não, presta não. A irmã dele é demais nessa época aí. A gente tava vendo o Mike, mas era... E as dançarinas. Não, era viagem de... Oito, seis, oito dançarinas naquela época. Era viagem toda, caralho, tudo ruim. Eu acho que na época mesmo, chegou a ter doze dançarinas. Doze? Doze mulheres, doze mulheres. É mulher demais. Era mulher demais, era mulher demais. Pra ficar seis, aí... Ele dançava um seis, seis, seis. A prioridade era a dançarina. Quando eu entrei, era quatro. O Pedro era puto. A dançarina tem mais moral que nós. A dançarina, soça bonita de noite. A gente, pra enganchar o microfone... Essa música de lá é a dançarina... Era um chicotado aí de cabelo. Não sei se foi... Acho que não, foi na banda Líbanas. Porque a menina dançou e enganchou no baixo, o cabelo ficou aqui. No baixo do Roberto, foi. Foi na Líbanas. Era bom demais a época de banda de palco cheio de gente. Ah, gente, mais uma... Mas, ó, a gente foi uma vez... Falou muita gente. A banda uma vez foi chamada de orquestra. O Thiago não tinha entrado. No programa do Cirano. Capaz, era gente demais, macho. No programa do Cirano, orquestra. Não tinha se ir, né, mano? Já foi. Eu tenho que ir lá. No Cajubá. Quando a banda chegou... Cheira, morto e vez no Cajubá. Sítio dos Goré, que entrou o ônibus, cheio de gente. Desceu o macho, desceu a família todinha da Bill. E a gente. E a rua todinha, macho, ela botou dentro do ônibus. Não sei o que foi que aconteceu. Acho que inventaram que ia botar a estrutura dentro do clube. E o ônibus entrou dentro do clube. Meu irmão, desceu o marreca de gente. Foi só a última vez também que tocou lá, mano. Sítio dos Goré. Lembra? Que eu já nasci no Muguba hoje. Isso, isso. Meu pai era gente demais. O que é que tu ia contar, Thiago? Esqueceu? Eu diria. Não consegue, não. Não consegue, não. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo aqui embaixo. Você assiste outro corte. E eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu!